O Senhor se muda, meu pai eu fiquei feliz Obre aqui da minha casa, o Senhor tem que sair Tu é verde, couro de bairro, que eu acabei de curtir Pra determina encoberta, aonde eu tenho dormido O pobre velho calado, pegou o motor e saiu Eu retornei o fogo, eu acho que ela sempre assistiu Correu atrás do amor, seu paletón está fundido O ver da deitado ele pôs, chorando ele cedendo O velhinho com o bobinho, pra não ver o neto chorando Bate o orgulho no meio, repromete-nos coitando O velhinho chegou em casa, seu padronho é bem lindando Pra quem você quer que foi, esse é o amor alemão De seu menino ao pai, um dia vou me calar O Senhor vai ficar velho, e comigo vem morar Pode ser que eu acolte-nos, tempo eu não sei combinar Essa metade do fogo, do 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 do